Então, pessoal, após o vazamento de áudios, onde mostra claramente a manobra de Moraes, juntamente com seus capachos, usando o TSE e o STF para perseguir apoiadores de Bolsonaro, os parlamentares acabaram de revelar que eles não querem só o impeachment do ministro, mas sim que seja investigado e posteriormente preso pelos crimes de falsidade ideológica e formação de quadrilha. O Partido Novo apresentou uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República contra Moraes, o acusando de falsidade ideológica e formação de quadrilha. Segundo a peça enviada à PGR, o partido alega que Moraes teria utilizado informações obtidas por ele mesmo por meio de pedidos informais feitos via WhatsApp, supostamente disfarçando a origem desses dados para justificar as investigações contra apoiadores de Jair Bolsonaro. Essa prática, segundo o Novo, configuraria a falsidade ideológica, pois teria como objetivo evitar que Moraes fosse impedido de atuar como relator dos inquéritos. O documento também aponta para uma possível formação de quadrilha, envolvendo o juiz auxiliar Ayrton Vieira e Eduardo Tagliferro. As mensagens vazadas comprovam que o país deixou de ser uma democracia liberal em que direitos são respeitados. À medida que abusos se acumulam, é forçoso concluir que o Brasil vive sob a sombra da atividade autoritária de Alexandre de Moraes, um supremo inquisidor. Já o senador Eduardo Girão acabou de anunciar um super pedido de impeachment de Moraes. O grupo vai anunciar a campanha nacional na manhã desta quarta-feira 14, em uma entrevista coletiva no Congresso. As assinaturas de deputados, senadores e juristas serão coletadas até dia 7 de setembro. No dia 9, a gente protocola o pedido de impeachment na mesa do Senado Federal. Deputados também tentam aprovar a CPI do abuso de autoridade. O deputado federal, Nicolás Ferreira, afirmou que irá pedir o acesso aos materiais completos citados na reportagem da Folha de São Paulo para utilizá-la no ACPI. Precisamos de uma investigação aprofundada dessas mensagens e dessas denúncias. A senadora Damaris Alves sugeriu que o magistrado renuncie pelo bem da democracia. Espero que o ministro, ainda durante esta noite ou esta madrugada, coloque a cabeça no travesseiro, reflita bastante e no raiar do dia, apresente o pedido de renúncia. Vai ser mais fácil para todo mundo. Já usando as suas redes sociais, o senador Rogério Marinho também defendeu o impeachment de Moraes. O rei está nu. Estamos avisando desde o início de nosso mandato. É imperioso o retorno à normalidade democrática. O devido processo legal, o juízo natural, o contraditório, a ampla defesa e a inércia do judiciário são pilares da Constituição e da democracia. O ministro do STF não pode agir como se estivesse acima da Constituição. Isso tem que parar. Basta. O Senado precisa se posicionar e cumprir seu papel, exigindo que o ministro cumpra a Constituição, abrindo o processo de impeachment. O senador Deltan Dallaiol também defendeu o impeachment de Moraes. As mensagens vazadas de Alexandre de Moraes comprovaram as suspeitas que existiam desde 2019 de que o ministro Alexandre de Moraes atuou como investigador, procurador e juiz, usando a assessoria especial de enfrentamento à desinformação do TSE como laranja para encomendar relatórios sobre o que gostaria de decidir e que a iniciativa do ministro fosse ocultada ou disfarçada, o que pudesse caracterizar falsidade ideológica. Se alegavam erroneamente que na Lava Jato havia um suposto coluio entre juiz e procurador. Nesse caso, é mil vezes pior, não só porque existiu a este comprovado, mas porque o juiz e o procurador eram uma só e única pessoa. Moraes usurpou a função pública do procurador-geral da República. Isso torna o ministro evidentemente impedido para todos esses casos e prova que ele decidiu mesmo sabendo que era impedido, o que caracteriza a causa para impeachment do ministro previsto no artigo 39, inciso 2, 4 e 5 da lei de impeachment.